Bom dia meus amigos, aqui quem fala é Gujo Teixeira, poeta desse Rio Grande. Prazer estar com vocês no programa Quando o Verso Vem Pras Casas e eu vou falar um pouco dessa música hoje. É uma letra que foi composta em 1997 e eu entreguei ela para o amigo Luiz Marengo, lá em Santa Maria, quando morava lá na faculdade de veterinária. E o Marengo, uns dias depois, me entregou aquela musicada já, tinha uma mer diferente do que estava sendo rodado e apresentado na época. E essa música passou num festival na cidade de Pedro Osório e a gente acabou não indo apresentá-la lá e ela acabou indo para a Tafona. E na Tafona ela foi vencedora daquele ano. E, na verdade, a letra, se substituir o nome Quando o Verso Vem Pras Casas pela palavra inspiração, é a referência maior que eu tenho para falar dela, que é exatamente como o verso chega para mim, como a inspiração chega e como eu componho a minha escrita. É baseado nesses elementos da qual a letra trata. Um grande abraço a todos. Prazer estar falando com vocês. Cantando na Rádio Web TV Caciqui e vou cantar essa música, que é uma parceria com o Guilherme Teixeira, uma música de noventa e... noventa e nove. O ano de noventa e nove nós vencemos a Tafona e depois foi com muita alegria nós recebemos o Prêmio de Melhor Música do Ano também pelo Troféu Vitória, que é o Quando o Verso Vem Pras Casas. O tema com o meu querido irmão de Lavas do Sul, o Guilherme Teixeira e eu vou mandar um beijão para todos vocês aí. Quando o verso vem pras casas. A calma do tarumaga caiu sombra mais copada Pela várzea espichada com o sol da tarde caindo Um banho e no maragato se abriu no horizonte Trazendo um novo reponte pra um fim de tarde bem lindo Daí um verso de campo se chegou da camperiada No lombo de uma gateada frente aberta de respeito Desencilhou na ramada já cansado das vonjuras Mas estampando a figura canteira bem do seu jeito Levou uma tempura folha jujado de maçanilhar Um dentito na coxilha trouxe coplas entre as asas Pra querencia é garpoleiro onde o verso é mais caseiro Templado a luz de cantieiro e o quarto morro nas frases A mansidão da campanha traça a saudade feito a sorte Com olhos negros de noite que ela mesma querenciou Verso que tinha sonhos pra rondar na madrugada Deixou a canceira encostada e a trova se desgarrou E o verso sonho ser vazia com sombra de dar o mar Ser um galo pras manhãs ou um gateado pra ensinar Sonhou com os olhos da prenda vestidos de primavera Adormecidos na espera do sol pontear na coxilha Ficaram a raio suave um silêncio de espora Com cedo e com cor de aurora queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba recostada na campona E uma saudade e renomona que eles cantam do galpão